Oi meus amores lindos do meu coração, gente, a minha voz, como está péssima, eu não sei o que está acontecendo com a minha voz, do nada, acordo rouca, na verdade tem uma explicação, deixa eu tentar explicar, oi, vocês sabem que quando o Rick trabalha de madrugada, que isso foi quando, hoje ele está de folga, eu não consigo dormir, a minha rotina muda, o meu sono ele também não vem, eu não sei o que acontece, eu fico lutando, olhando para o teto, enfim, E aí era tipo umas 3 horas da manhã, me deu vontade de comer açaí, e açaí estava congelado, então eu coloquei 30 segundos no micro-ondas para tentar descongelar, e mesmo assim continuava congelado, e eu falei, vou comer assim mesmo, então tinha as frutas congeladas, o açaí congelado, e eu tomei açaí 3 horas da manhã, assistindo série, então, ou seja, isso fez com que a minha voz ficasse desse jeito, se isso interfere ou não, não sei, eu acordei assim depois de comer açaí de madrugada O Rick foi brincar com as crianças lá fora, voltou, olha a Lucy como está, eu vou fazer feijão agora, e aí eu falei, vou mostrar para vocês, porque vocês gostam quando eu mostro fazendo comida Gente, minha voz está muito feia, ai, estou triste, sério, não queria estar com a voz assim, acontece, né, nem sempre eu vou estar 100%, enfim, mas estamos bem, tá, todo mundo está bem, só a minha voz mesmo que está feia e rouca, Então é isso, vou mostrar para vocês o tempo, está meio sujo aqui o vidro por causa da Lucy Olha como está, tem que limpar esse vidro, ele é dois vidros, tem um aqui de dentro e um de fora, não sei se vocês vão conseguir ver, tem esse vidro e tem mais um outro vidro lá fora, então é duplo Mas olha como está o tempo, que lindo Agora eu vou ligar esse, pisca, pisca, pisca não, essa árvore, né As crianças foram lá para fora, colocaram a jaqueta aqui no chão e deixaram Aí eu vim só fazer assim, ó, vou pegar, vou deixar aqui, até o frio acabar, né, meu povo, enquanto o frio não acaba, fica aqui mesmo, porque na hora de sair com pressa, eu não tenho paciência de ficar procurando coisa não, senão eu jogo tudo no chão Então aqui pelo menos a gente só sai e pega a jaqueta, é isso, para lembrar E aqui tem o que? Uma caixa, caixa no que? Não sei A meia e a lua do Ryker, toca nas crianças, luva, a lua eu vou colocar na caixa deles Né, criancinha? Mamãezinha Eu vou te falar, a minha voz está muito feia, cara, está horrível, misericórdia Agora são 5 horas, eu estou com muita fome, muita mesmo Hum, esse pão aqui é de manhã, eu fiz hoje Eu não sei o que a gente come com arroz e feijão Tem tutano aqui, ó Vou colocar no feijão esse tutano Louça acumulada, bagunça generalizada Então vou botar essa louça dentro da máquina e hoje a máquina vai fazer o trabalho dela, porque eu não estou afim de lavar louça, não Quando eu estou assim rouca, eu tento evitar ao máximo mexer com água, apesar que a água daqui é extremamente quente Mas eu não estou afim, eu acho que até rouca não dá nenhum porquê Rouca, o que vai interferir? Eu não vou lavar com a minha voz Mas assim, eu não estou afim mesmo, gente, hoje eu estou muito... não estou me reconhecendo, sério, estou chata RetroAr à fundo Oh! Shake it up, baby Twist and shout Come on, baby Música A gente vai começar a fazer o feijão, ignora aqui o barulho, tá? Porque eu tô escutando Big Brother, eu vou ajustar alguma coisa, podcast, Big Brother, quando eu tô fazendo as coisas E eu vou fazer camarão, eu acho que eu vou fazer na airfryer, porque eu gosto Ou no forno, mas acho que no airfryer é mais prático, né? E aí eu vou fazer esse camarão que ele tem, ops, creme de alho e espinafre Ai que delícia, ó, 2 dólares E tem quantos? Deixa eu ver quantos contei Rende pra 3 pessoas Então é isso, quando eu fazer eu mostro pra vocês, porque parece ser bem pequeno Mas é só pra gente mesmo, então é isso Vou deixar aqui, botar o feijão agora, deixa eu pegar a panela de pressão Então quando você for me lá Você faz Para gravar Tchau, tchau 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 Como eu não deixei o feijão de molho, eu gosto de ferver ele e depois lavar Pra tirar aquela espuma e não dar gases Mas se eu deixasse de molho eu não faria isso, eu pularia a seta Então agora eu vou colocar tutano, louro, sal, pimenta, cominho e botar na pressão Coloquei louro e agora eu vou botar mil outras coisinhas Tchau 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 Tá gostosa, calada Muito O arroz está pronto, feijão por 3 minutos Mãe, eu tô aqui Você pode falar com as gás assim? Eu já fiz Mas eu quero Na próxima época, ok? Bom gente, eu coloquei a fria e vou mostrar pra vocês o camarão Mãe, mãe, mãe Deixei 5 minutos E tem creme de queijo Parmesão Não, creme de espinafre com queijo parmesão E eu não gosto de parmesão Assim, quente Só quando é assim Fresco e frio Aí eu como Então eu vou fazer um ovo frito pra mim Tem frango ainda, tem carne Mas eu tô com vontade de comer ovo E o jeito tá pras crianças O peijão cozinhou, gente Cozinhou Agora eu tô refogando a cebola E o alho Deu tempo, ó 6h43, a gente costuma comer umas 6h30 Por aí 7h o máximo, mas tá pronto 5h43, a gente costuma comer um xixi I think we have some Teste Cucu 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 O que é isso? Eu só quero um salado se eu indico você com o paredão, se eu não saio, você pega a liderança e me indica, então eu tiver, tá? tem jeito, 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 tá? prontinho, ó meu ovinho, agora eu vou colocar a salada, e muita coisa aqui em cima, dá um jeito, as crianças já estão comendo, né? são os primeiros, pra que eu não gosto de alface, por isso que eu cortei o tomate assim, ó, em rodela, pra ser melhor pra tirar, né? janta, gente, janta de hoje bom dia, depois de alguns dias tô aparecendo, tô indo pra igreja agora, tô de sandália, gente, tá um frio lá fora, rasteirinha no caso, o Rick foi trabalhar ontem de madrugada, chegou hoje 8 horas da manhã e agora são 9 horas da manhã, 9 e 38 da manhã, ou seja, ele vai pra igreja, gente, depois de trabalhar muitas horas sem dormir, mais de 12 horas, vai pra igreja, falou que queria ir, que não queria faltar hoje, que a gente já voltou domingo passado, né? porque a Giovana ficou doente, depois eu, enfim, tô rouca demais, cara, tô muito rouca, então é isso, eu vou mostrar com meu celular, tá? depois quando eu voltar, eu tento mostrar um pouco do meu dia, se eu fazer alguma coisa, sei lá, tava pensando em fazer um bolo aí, eu falei, vou mostrar pra vocês, mas se eu não fazer, talvez eu não mostre, então é isso, minha câmera vai ficar aqui em casa, tchau. Gigi, não precisa chorar, ele vai dar. Rick, she wants cereal. Share. Tell Riker to share. É isso, gente, estamos indo, eu coloquei uma meia calça e uma bota, porque realmente tá frio hoje, então é isso, vamos que vamos, domingo tá maravilhoso pra ir pra igreja, tô rouca, tô rouca, eu continuo rouca, mas tô muito melhor do que antes, então é isso que importa, vamos. Olha como tá, gente, olha que céu lindo. Gigi, o que é isso? Gente, aqui as crianças estão com terror, olha só, apaixonada por esse dia, maravilhoso, gente, o céu tá azul, tá um sol perfeito, tudo tá tão lindo, estamos indo pra onde? Pra igreja, pois é, vou te mostrar pra vocês como tá bonito, apesar que eu tô mostrando com o celular ali, vocês vão ver tudo, que eu tô gravando com esse, deixa eu limpar aqui a lente da câmera, tô gravando com o celular também, tá, acho que vocês percebem, mas é isso, vamos, o Riker vai trabalhar hoje à noite de novo, pois é. Chegamos na igreja, estamos aqui já entrando pro estacionamento, gente, a minha voz tá tão péssima, que eu trouxe várias pastilhas, queria um chazinho quente, sabe, pra tomar agora, bastante carros, ó, muita gente. Olha isso. Passei até um brilho. Nossa, muito caro. Olha que louca, ó. Ah, só ia andar um pouquinho. Ah. Isso aí, depois eu mostro mais coisa pra vocês, tá bom? Gente, a luz tem um milhão de sapatos de opção aqui dentro, ó, no cestinho, no carrinho. Ai, meu Jesus, tem um milhão de sapatos, tem um medalhão das moças, quando eu era menina moça, que eu fiz o progresso pessoal. Ai, vai, corre, 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 vai, vamos que a porta fecha. Ai, meu Deus. É a parte dos sacramentos, né? É a parte dos sacramentos, o corpo, acho que agora é a parte do pão. É o pão. E eu tô com a sua blusinha, ó, aí. Ai, aqui dentro, tá muito quente. Eu acho que não tinha isso, vou deixar ali chover. Ah, tá calor também. Eu tomei o sacramento. É o pão, tava na parte do pão. E é isso. Xixi, I love you. Gente, eu tô aqui nessa salinha hoje, porque o outro, a sala de alimentação, sabe, o aniversário, tá muito quente, não tem como eu ficar lá. Tipo, parece que tá um bafo, igual o meu banheiro, quando a gente aumenta a temperatura do ar. Fica um bafo, a gente fica procurando uma saída, assim, pra respirar, uma brechinha. E aí, a gente sempre fica nessa sala, quando a gente chega pra igreja, e ainda estão na sacramental, o Rick e as crianças, né. E aí, eu tô aqui, que tá bem pertinho. A Luzi tá usando um vestidinho, que era da Giovana, a minha irmã Débora que deu. Ó, quem lembra? Lindo. E aí, eu tô aqui esperando. Hoje, quem tá discursando é a irmã da Sociedade de Socorro a Presidente, né. Eu consigo ouvir daqui, apesar que lá é melhor pra escutar, porque tem uma caixa de som no teto, e a saída de som é melhor. Aqui, mais ou menos. Dá pra ouvir tanto. Aqui não tem nada, né. Não tem saída de som. Assim. E aí, eu tô aqui pra mim. 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 Terminou. Agora, nós vamos pra casa. O Rick tá morto de sono. Ele já tá começando a alucinar, porque ficou sem dormir. A noite, desde de ontem, as... Ele tá sem dormir desde das... 5 horas da tarde. Vocês têm noção? E agora, já são meio-dia. Ele não dormiu, gente. Trabalhou a noite toda. E eu peguei alguns livros aqui. Deixa eu mostrar pra eles. Esse aqui é da Gigi do Riker. Uma mansão com muitas casas. É um... Novel. O Tempo Sagrado. Lucid Nauvoo, que é uma mulher. Ela é uma pioneira da igreja que eu frequento. E tem aqui também Nauvoo. E tem um outro que eu peguei. E eu vou ler. E é isso. Estamos aqui, ó. Peraí, que eu já volto. Amiga na Dream Samurai, eu já volto. Peraí. É isso. E eu tô procurando a Giovana, gente, que tá correndo. A Giovana, a gente... O Rick falou, vamos pra casa? Aí a Giovana falou, não, quero ir pra primária. Porque ele tava bem cansado. Ele tava assim, ó. Morrendo de sono. A Giovana falou, quero ir pra primária. Aí a gente ficou. Foi muito gostoso. Aí hoje não teve aula das moças, né? Hoje teve escola dominical com todos os irmãos juntos. Menos as crianças. As crianças ficam na... Na escolinha. Mas foi muito legal, gente. Muito legal. Ela não tá aqui. Eu falei pra Leslie, aquela que tem uma casa bem bonita. Eu vou tentar deixar aqui, nesse vlog. Quando eu fui pra casa dela, eu não mostrei pra vocês. Mas eu gravei. Gente, a casa dela é uma mansão linda. É antiga, muito linda. Aí ela falou, por que você não me ligou? Manda uma mensagem que eu faria comida pra você. Eu falei, ah, porque eu fiquei com vergonha. Ela falou, vergonha, Dayane. Ela falou, da próxima vez que você falar que tem vergonha de mandar mensagem, eu vou te beliscar. Eu falei, ah, fiquei com vergonha. É isso. Mas eu vou deixar aqui depois desse take, tá? Procurando a Giovana, gente. Ué, cadê a Giovana? Oi, bicha. Não sei onde tá a Giovana. Ué. Eu sei que eu tô vendo a Gigi em algum lugar, mas eu não sei onde ela tá. Salve. Cadê ela, gente? Essa menina fica correndo e brincando. Que ela some do mapa. Não sei onde ela tá. Mas é isso. Hoje foi muito legal na igreja. Muito, muito, muito mesmo. Valeu a pena. Não sei onde ela tá. E hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso dia. Deixa eu mostrar o tempo antes de mais nada. Olha como tá. Tô gravando com o celular porque eu estou com preguiça de pegar a câmera lá em cima. Nós estamos indo pro café da manhã na casa de uns irmãos da igreja. E aí eu falei, ah, vou gravar um vídeo. Na verdade, não era nem pretensão gravar hoje pra vocês, tá? Mas aí eu falei, vamos gravar um vlog. E aí, se tá tudo certo. E aí hoje eu vou pra academia. E aí vamos... Gente, eu não fui pra academia semana passada. Meu Deus. Mas eu vou hoje. Eu preciso ir. Sabe por quê? Pelo menos duas vezes na semana eu gosto de ir. E quando eu não vou, eu fico me culpando. Como vocês sabem, eu tô fazendo academia por questão de saúde. Lá na frente eu não quero ser uma velhinha travada. Então, praticar exercícios físicos, correr na esteira, usar os aparelhos, ajuda muito. Entendeu? Eu não gosto muito de mostrar pra vocês. Porque assim, na internet sempre vai ter o sabidão. Gente, não importa. Por mais que tenha um instrutor que te ensine na academia. Se você posta um vídeo na internet, vai ter alguém comentando, tá errado. Não é assim que faz. Porque cada pessoa tem um jeito, uma opinião, né? E aí eu não gosto muito de postar pra não ter que ouvir. Entendeu? Mesmo que o instrutor lá na academia fale que tá certo. Mas eu já percebi. Não tô falando que nunca aconteceu isso comigo, tá bom? Porque eu vejo na internet algumas pessoas que praticam exercício físico, que vão pra academia. Sempre tem um sabidão no comentário, sabe? Um senhor sabe tudo falando. Não é assim, tá errado. Então, eu prefiro não postar tanto, entendeu? Como eu faço os meus exercícios. Eu comecei a academia faz pouco tempo. Então, eu não sei muito, entendeu? Muitas das vezes eu tenho que pedir ajuda pra instrutor ou pro instrutor que fica lá. Dependendo do dia, vai ser a mulher ou o homem. Depende do dia. E aí eu tô sempre pedindo opinião. Ai, que bonitinho o esquilo. Então, tecnicamente eu sou uma pessoa leiga, né? Na academia. Toda hora tá pedindo uma orientação, uma ajuda aqui. Já não lesionar nada. Esquilo é scrounge. E aí, eu não gosto muito de gravar pra vocês por causa disso, entendeu? Porque é o sabidão. Até mesmo quando eu tô fazendo a comida que eu gosto. Do jeito que eu sempre fiz, do jeito que eu tô acostumada. Por exemplo, o feijão. Sempre vai ter um sabidão que vai falar, não é assim que faz feijão. Gente, é do jeito que eu faço, entendeu? E tá tudo bem. Mas tô relacionando comida com a academia. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é só um exemplo pra vocês verem como que é a internet. Sempre vai ter um sabidão que sabe tudo. Opinando, entendeu? Tem dicas que são boas. Tem dicas que são ok. Mas quando você tá fazendo algo que você já tem um profissional te ajudando. Eu acho que tem alguns comentários que são desnecessários. Porque eu tô falando isso. Porque eu vejo algumas pessoas que praticam exercício em academia. E é o que eu falei. Nos comentários sempre tem um sabidão. Tá falando que a menina tá fazendo errado. Que o rapaz tá fazendo errado. Mas você não acha que por trás daquilo tem uma orientação de um profissional? Eu acredito que sim. Então é isso. Por isso que eu não mostro tanto. Tá bom? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. Como vai tá lá. É isso. O dia tá muito lindo. E bora começar esse vlog junto comigo. Chegamos aqui. Eu tava falando lá no Instagram. Gente, a casa é enorme. Tô até com vergonha, sabe? Mas olha que lindo que é aqui. Uau. É muito lindo. Estou de bota. Tem um coreto. Lago. E olha o tamanho da casa. E ela é toda de bloquinho. Toda. Muito linda. E é gigante. Vocês não tão entendendo o tamanho dela. Que lindo que é aqui, né, Gigi? Vem, vai. Que vem. Gente, é lindo aqui. Sério. Hello. Gente, a casa é enorme. Ela tá rodeada de lago. Tem piscina. Tem sauna. É chique. Ó. Que linda. Ali embaixo é o porão. É muito linda. Tô encantada com essa casa. Sério. Ó. You mean this house is so big and beautiful? Uh-huh. Your house is little. Nossa casa é pequena. Mas eles são muito legais. Lindo. Oi. Or, I'm sorry. It's like a breakfast burrito. I'll try that. Because I never really had it. Really? Breakfast burritos. Here, I'll let her see what I do with yours then. What would you like in yours? Um, everything but the tomatoes and mushrooms. Olha que bonitinho. A little piece of bacon. Bacon? Do you want bacon? Do you want bacon, Riker? A little piece of bacon? Noice, menina. Então, nós temos aqui pimentão, tomate, cebola, carne, cogumelo, bacon, ceboletes e coentro e queijo, ovos e batata. Mais bacon ali. Que delícia. Hum, que delícia. Não, é perfeito. Thank you. Estamos aqui, conhecemos a casa. Ela tem cinco andares. E aí ele fez uma sobremesa que é do Outback. Sabe o Outback Steakhouse que tem aí no Brasil? Pois é, é bem diferenciada, mas é muito gostosa. Ó, você pega o coco, você coloca no forno, right? You toast the coconut. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. O coco tá aqui. Você coloca o coco no forno e vai deixar na parte de gratinar o coco. Depois de gratinado, você vai pegar o sorvete. Você vai cortar o sorvete dessa forma, como vocês estão vendo. E você vai passar o sorvete no coco. Gente, fica perfeito. E aí você coloca um syrup de chocolate. É perfeito, perfeito, perfeito. It's perfect. Aí estamos aqui, a casa dele tem tudo. Tem piscina, tem sauna, tem jacuzzi. Muito chique. Ó. As crianças estão ali, ó. Gente, é muito gostoso. Chocolate one. The chocolate one is the best. Muito bom. Ah, thank you. Gente, ele me deu, ó. Que delícia. Ó, 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 ó. Olha o tanto de syrup. É tipo um... Como que é o nome? Mel. Esse aqui é de... Limão com... Memongrass. Limão não, é. Ginger. Eu tô com tanto coco na boca, Rick. Aqui nessa porta é uma biblioteca, gente. E ali em cima é tipo uma... Uma salinha que dá pra ver as estrelas, tem telescópio. É bem chique. A entrada é assim, ó. Eles são super legais. Falaram que pode mostrar a casa. Que a gente pode dormir se quiser aqui. É bem linda, ó. A madeira. Olha o desenho. O teto desse banheiro. Eu queria mostrar... Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Olha o teto desse banheiro. Que lindo. Que chique. Gente, é lindo demais. É muito lindo. E olha lá fora. Cara, é muito lindo. Muito lindo mesmo. A few minutes later. Estou me preparando, pegando a minha bota, que a gente vai andar, fazer uma caminhada. E aí eu vou mostrar pra vocês natureza por tudo que é canto. E deixa a paisagem tão bonita. Que chique, gente. Tem muitas portas. Estão parecendo a série Lock and Key. Que chique, gente. Vocês têm muitos carros. Servos. Olha só o tanto. Que bonitinhos. Corrindo, que menininho. Olha o Bambi, Gigi. Bambi. Legal. A gente andou por aqui, por todos os lugares. É, Bambi. É, a gente andou bastante, bastante mesmo. Foi muito gostoso. Ficamos conversando. Ela é muito legal. Nossa, foi muito bom. Vontade de andar de novo, sabe? Comidou a gente pra vir mais vezes. Ai, gente. Eles são demais. Sério. São muito especiais. Valeu muito a pena. Ei, que isso. A Geralda não queria vir pra casa, gente. Como sempre. Olha que horas que já é. Uma hora da tarde. Eu vou dizer que o Karek vai dormindo. Vamos. Can't you hear that lonely symphony? It's playing just for me. It's the same old misery. Trying to breathe. Gente, eu vim aqui na caixinha do correio. Nossa, eu vim dirigindo porque eu vi que tava... Ele tá muito cansado, né? Trabalhou a noite toda, gente. Não dorme. A gente fica já alucinando, sério. E aí eu vim ver se chegou pelo menos um perfume... Olha, tô parecendo uma abelha. Vim ver se chegou um perfume da dossier. E eu não vou falar alto, mas sim. O Ray-Ban do Rick. Eu comprei um Ray-Ban pra ele. Um Ray-Ban pra mim. Na verdade, dois Ray-Ban pra mim. Dois Ray-Ban pra mim. Só que o Ray-Ban que eu comprei pra ele... Agora que eu fui ver, os dois são iguais. Meu Deus. Gente, os dois são idênticos. Não muda nada. Eu achava que mudava. Não sei. Por que que eu comprei? E aí o problema é que eu comprei e não posso trocar. Então assim... Azedão, pé do frango. Deixa eu deixar. Ai, não fica. Comprei. E falei, nossa, eu vou comprar. Dois pra ele e dois pra mim pra ser justa, né? Até porque passou o dia dos namorados. E eu não comprei o dia dos namorados, né? Eu comprei depois. Bem depois. Mas aí é pra considerar o dia dos namorados. O dia do amor, na verdade. O dia do amor. Valentine's Day. Já passou há muito tempo. Mas eu senti... Eu senti comprar... Será que é? Acho que é. Eu senti de comprar dois pra ele, pra ser justa. Mas não pensei que fosse ser tão igual assim. Gente, os dois são idênticos. Eu não sei o que tá acontecendo. Ei! A Luz tá dormindo. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu computador. Eu já passei alguns vídeos pro computador já faz um tempo. E eu tô notando que os meus vídeos estão sumindo. Parece que o computador tá engolindo os meus vídeos. E assim... Eu acabei de digitar esse vídeo que vocês estão assistindo pra postar amanhã. No domingo, que vocês vão estar assistindo esse vídeo. E eu não sei onde foi parar os meus vídeos, gente. Então eu vou finalizar esse vlog, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou tentar resolver aqui essa situação. Não sei o que aconteceu com os meus vídeos. É o começo dos próximos vídeos. Não vai ter começo. Então eu vou ter que fazer uma introdução à parte. Porque eu não sei onde vai parar. Mas é isso. Os próximos vídeos estarão bem legais. Somos McDonald's. Inclusive quem me acompanha lá no Instagram viu. Mas vocês vão ver aqui. É isso, gente. Tô com dor de cabeça de tanto resolver isso. Beijos. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau.